Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha? Tudo tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí! Então galera, hoje a gente vai falar aqui da diferença dos aparelhos 1DIN e 2DIN. E o que significa isso? Significa a diferença da altura. Vou deixar aqui a foto do aparelho 1DIN desse lado e do lado de cá vou deixar o 2DIN. O 1DIN galera, tem a altura de 5 centímetros e o 2DIN tem a altura de 10 centímetros. É o dobro de tamanho. Isso aí segue as medidas internacionais, beleza? E por exemplo, para você que quer comprar um 2DIN, quer adaptar aí o seu carro, tem carro 2DININ que tem padrão para 1DIN, tem carros que tem padrão para 1DIN e 2DIN e tem carros que só tem padrão para 2DIN. Esses mistos que tem padrão 1DIN e 2DIN, para quem vai querer adaptar o 2DIN, presta muita atenção galera, na hora que for comprar. porque tem vários fabricantes aí que eles não seguem as medidas internacionais. Não sei por que eles insistem em fazer isso. E na hora de instalar, vem o BO. A gente que é instalador aí sabe como é que é. Tem que fazer adaptação, aí tem que colocar moldura. Às vezes as molduras que eles vendem também é de péssima qualidade. Então, para quem vai comprar um 2DIN, pesquisa bastante antes. Para você comprar um aparelho das medidas que seguem as medidas internacionais. Para depois você não ter problema. Vai precisar de uma moldura do 2DIN também no seu carro? Pesquisa uma de qualidade boa. E às vezes você vai lá e compra uma baratinha, um aparelho baratinho. Depois você vai lá colocar, fica aquela marmota no painel do seu carro. A maioria aí das molduras de má qualidade, elas não dão um acabamento perfeito. A qualidade do plástico é ruim. Dá aquela diferença de tonalidade. De, como é que eu vou falar? Até o plástico fica mais áspero. Então, para você não se arrepender depois, pesquisa bastante antes. Vou comprar um aparelho 2DIN. Vou olhar aqui quais são as medidas. Se seguem as medidas internacionais. Para depois você não ter arrependimento. Tem muitos carros aí que dá para colocar 2DIN. Só que às vezes você tem que cortar um pedaço do painel. Aí depois se você arrepender e querer voltar com 1DIN para o lugar. Pode te dar problema também. Beleza? Então, pesquisa bastante antes para não ter problema. Tá bom? O aparelho 2DIN fica bonito no painel? Fica. Mas tem que dar um acabamento bacana também, né? Senão fica mais bom. Beleza, galerinha? Mais um videozão aí. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí. Porque eu sempre estou ajudando. Beleza? E se gostou do videozão, tá ligado, né? Deixe aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu! Tamo junto de mais. Aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho